Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 353 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Iman explica porque a foto foi tirada. Ele diz que tiramos essa foto quando ele caiu no chão. Quando eles vão para a fazenda de cavalos, ele olha para suas fotos felizes. Sempre temos lindas fotos felizes pela manhã. Ele pergunta, bem, não tivemos nenhum momento infeliz. Iman se lembra dos velhos tempos. Lembra-se da vez em que ele disse que sou o assassino de sua irmã, quando Seher atirou nele com uma arma, o que aconteceu lá quando ele foi à casa de Fikret, quando ele queimou os pertences de Seher no jardim. Seher diz porque você calou a boca, não tivemos dias ruins? Iman diz tanto quanto em todo o casamento. Seher diz esta foto. Enquanto isso, Iman recebe um telefonema. Ele diz que eu tenho que olhar para isso. Volkan pensa com Duygu sobre o arquivo. Volkan ali diz que o comissário não deixará este cargo. O que aconteceu com o sentimento? Volkan diz porque você está tão em pânico. Eu vi o arquivo sobre a Yasemin na mesa de Volkan ali. Minha profissão diz que eles podem até jogá-los fora porque a evidência vai queimar. Enquanto isso, a dor de cabeça do Volkan recomeça. Duygu diz que você não está bem. Vamos ao hospital. Ele até diz que você não estava bem no outro dia. Frat não conseguiu encontrar um parente de Rustem, mas descobriu que ele tinha uma namorada. Ali deu essa evidência ao comissário. Iman desconhece o passado e o passado sombrio do homem nas fotografias em que olha para Senger. Eu não sei como explicar como você mudou quem eu sou passo a passo. Não sei como descrever esse homem monstro. Senger, você não está com pressa. Além disso, seu médico não disse que isso aconteceria gradualmente, então ele diz passo a passo. Duygu leva Volkan ao médico. Aqui, Volkan não quer entrar. Mas então ele vai para dentro. Enquanto isso, enquanto Duygu espera, seu médico chega. Volkan diz que está doente e muito perigoso. Será à tarde. Enquanto Senger está escrevendo algo na cozinha, Seher chega. Diz que podemos conversar se estiver disponível. Acho que não posso perguntar se você está entediado com alguma coisa. Eu sei que você está entediado. Se eu te perguntar, você vai dizer? Senger diz que você não pode dizer sem perguntar. Seher vai para Iman. Iman disse que você não dormiu? Há algo em você, porque você está assim. As perguntas que fiz te incomodaram. Diz que você fez muito por mim, se há algo que eu possa fazer. Iman diz que não há nada que você possa fazer. Iman vai para seu quarto. Ela olha para suas fotos em sua mesa de cabeceira. Lembra-se da noite em que ficaram na loja. Iman está começando a sentir muita falta de Seher agora. Cada momento lembra os belos momentos românticos que eles tiveram. Seher está sentado na sala de estar. Enquanto isso, Iman canta uma música. O nome da música é a canção do Iman. Seher também ouve. Influenciado por esta música. Suba devagar. Ele vem para Iman. Eles o ouvem na porta. Doigo está preparando comida na cozinha. Ele fica bravo com o Volcán. Ele diz que você tem uma doença tão perigosa, porque você não me conta. Como Volcán ia contar a Doigo com seu médico no hospital, ele atrapalha. Volcán diz que tem um tumor no cérebro. Doigo pergunta por que não fez cirurgia. Volcán diz que sua prioridade é Yasmin. Doigo informa a Ali que ele ficará na casa de Volcán. Seher não consegue dormir em sua cama. Ele se levanta para beber água. Mas ela vê que não há mais água em sua jarra. Ele vai para a cozinha. Lembre-se da canção popular que Iman costumava cantar. Percebendo-o Iman seher ouvir a música popular. Não consigo me explicar facilmente. Quando estou com raiva, canto uma música quando estou triste. Vou explicar lentamente quando chegar a hora. Quando ela diz se você tem tempo para isso, Seher também diz que sim. Eles se lembram disso. Enquanto Seher canta a música na cozinha, Iman ouve atrás dela. Enquanto Seher diz como foi a sequência, Iman entra. Ele diz ao resto de seu turco. Seher ficou muito impressionado com essa música. Ela diz que a música Seher foi muito emocionante, por isso me marcou. Iman diz que te conto quando quiser. Seher, temos uma consulta com o médico amanhã. Ele diz que vou para a cama antes que seja tarde demais, será de manhã. Seher ajuda a preparar a mesa do café da manhã, Iman está chegando. Seher diz que posso perguntar uma coisa. Como você gosta do ovo? Eu gosto da tortilha. Diz cominho. Seher diz que é cominho? Uma vez você me fez uma omelete no Iman, acidentalmente colocou cominho nela. Ele diz que gosto muito dele. Volkan observa Duygu. Duygu preparou o café da manhã. A Volkan também está muito satisfeita com esta situação. Enquanto isso, Ali liga. Ali diz que Rustem encontrou a sua namorada. Volkan ouve a conversa. É por isso que ele fica nervoso. O sentimento diz se deve ir ou não. Ali pede que ele não venha. Volkan diz que se vamos tomar um café da manhã comemorativo, coma uma salsicha. Ele sai de casa para ir ao supermercado. Saindo, Volkan fecha a porta. A emoção fica em casa. Iman, Seher e Yusuf tomam café da manhã. Yusuf disse que você vai ao médico hoje? Yusuf, não gosto de ir ao médico. Porque eles me machucaram muito. Diz que estão fazendo agulhas para mim. Yusuf diz que está cheio. Ele se levanta da mesa. Seher diz porque você chama Yusuf de pedaço de fogo. Yaman diz que estou acostumado. Seher diz que parece bom quando você diz. Yaman diz que devemos levantar ou não nos atrezar. Volkan liga para o amigo de Rustem. Quantas alis vêm de lá? Encontrei seu endereço. Ele diz para sair imediatamente. Enquanto isso, ele vê alis chegando. Ele não sabe o que fazer. Ali chega em casa. Toca a campainha. Não vai abrir a porta. Ali arromba a porta. Eles vão para dentro. A menina fugiu para o apartamento. Yaman e Seher vão ao médico. Seher entra no quarto do médico. O médico está no telefone agora. Ele ouve a conversa deles. Como vai doutor? Ele diz que pode fazer o que lhe é dado. Seher diz que sim. Seher de repente pega um guardanaco na mão. Ele diz a Yaman para ir ao médico. Ele avisa ao médico que você ficou muito impressionado com a infância de Yaman. O médico diz que conhecer seu cônjuge o levará um passo adiante. Chame Yaman para seu quarto. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.